Esther está lá, com um nível de consciência, com o mesmo nível de consciência de Mordecai Quem é Mordecai para Esther? Yeshua, o Messias Esther não faz do jeito dela, Esther obedece Esther não faz qualquer coisa, porque ali está, neste corpo caído, o espírito de Amã Incredulidade, religiosidade, depressão, angústia, medo, pavor, tudo o que vai fazer você se esconder de Deus E aí precisa vir o segundo Adão, com o corpo glorificado, para te reconectar ao que foi perdido E esse segundo Adão é o nosso Messias Yeshua Quando o Mashiach voltar, nós viveremos um Purim eterno Vou repetir Quando o Mestre volta, o Purim é completamente eterno Por quê? Porque a presença de Yeshua desarticula totalmente o espírito amalequita O espírito de Amã O espírito de Amã é desarticulado Pela pessoa de Yeshua Vamos trazer para o nosso tempo então Como desarticular uma guerra? Yeshua Como desarticular pobreza, miséria, idolatria, religiosidade na sua vida? Yeshua Como fazer as coisas crescerem e você não mais ser o babaca da religião? Yeshua Só ele é o segredo É o momento de você trazer essa majestade Yeshua Ramashiya para cá É o momento de você Olhar para dentro de você querido agora Em nome de Yeshua Ramashiya E dizer assim Nenhum resquício de Amã Nenhum resquício da incredulidade, da depressão, da angústia Absolutamente nada disso pode ser maior do que o sangue do Cordeiro Aleluia Desarticula o espírito amalequita Desarticula o espírito de Amã Sobre você Você vai dizer aí Esse espírito que me domina Aí nas casas também Esse espírito que domina a vida de vocês Os lugares onde vocês estão Desarticule agora Pelo sangue do Cordeiro Nosso Messias e Yeshua Palavra de Poder Com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Miqueias Castrezzi Miqueias Castrezzi Miqueias Castrezzi